Gente, vamos falar agora sobre o mês de março, que recebe a cor azul escura, que remete à campanha e o debate sobre a prevenção do câncer coloretal. Na reportagem de hoje, a Beatriz Benedetti vai contar a história do seu Geraldo, que passou pelo tratamento da doença e conta como foi o processo de superação. O câncer coloretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso e o reto. A doença tem tratamento e, na maioria dos casos, é curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Em Três Lagoas, o câncer coloretal está em segundo lugar do que mais acomete a população, ultrapassando o câncer de colo de útero para as mulheres e o de pulmão para os homens. Com o intuito de aumentar a prevenção e conscientização sobre essa doença, foi lançada a campanha Março Azul Escuro. O seu Geraldo de Jesus é aposentado e tem 67 anos. Ele foi um dos pacientes desse tipo de câncer e conta quais foram os primeiros sinais. Eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa que começou a criar os caroços. Coçava, ardeia e doía. Aquelas berrugas, foi nascendo o tumorzinho. E ele saía para fora, ele não ia para dentro. E aquilo doía e coçava que eu não dormia. O tanto que coçava e ardia. Eu dormia com a perna no ar. Eu não deitava, normal, igual eu deito hoje, de bruxo, qualquer jeito. Tinha que pendurar a perna lá em cima. Seu Geraldo começou a sentir esses sintomas em 2009, mas só realizou a cirurgia em 2011. Foram dois anos de sofrimento, sem saber como resolver o problema. Anos de luta. Os primeiros profissionais que ele consultou deram outro diagnóstico. E apenas quando os exames chegaram no setor de oncologia de Três Lagoas, que descobriu que estava com câncer. Mas, apesar das dificuldades que tem com a doença, seu Geraldo conta que não perdeu a fé em nenhum momento. E continuou lutando durante todo o tratamento. Não, eu não abaixei a cabeça. A minha esposa, que pode perguntar para ela, Alex, eu não estava nem aí. Conversava com vocês, com todo mundo. Ah, Geraldinho, aí, como é que é? Não, eu estou bem. Se tiver de morrer, morre mesmo. Eu não estou nem aí para a galera. E fui na brincadeira mesmo, na brincadeira. E tomando medicamento. Na comida, tomei raiva de feijão, não aguentava de feijão. Falei, viu, mas sai da cozinha. Deixou na cozinha, que é para mim pegar esse cheiro aí. Uma semana voltei a comer feijão de novo. Normal. Igual hoje. É uma doença que você não pode se entregar. Você tem que ter força de vontade. O cirurgião oncológico, Rodrigo Melão, explica que é importante ficar atentos aos sintomas. Cada tipo de câncer específico vai nos dar algum sinal de alerta, algum sintoma inicial. De modo geral, a gente recomenda que as pessoas sempre procurem um médico. Quando ela começar com perda de peso inexplicada, alguma dor inexplicada, alguma massa ou crescimento anormal no abdômen, alguma parte do corpo. Não existe um sintoma específico de câncer. Mas essas são as recomendações gerais que a gente faz para os pacientes ficarem atentos. De acordo com os dados do Hospital Auxiliadora, sobre os pacientes que fizeram tratamento para o câncer coloretal, em 2021 foi uma média de 15 atendimentos por mês de pacientes fazendo quimioterapia, entre os casos novos e continuidade de tratamento. Em 2020, essa média mensal subiu para 19. Esse ano, só em janeiro, foram 32 atendimentos de quimioterapia. A prevenção do câncer coloretal pode ser feita evitando os fatores de risco que ajudam a desenvolver a doença. E para que isso seja feito, muitas vezes é necessário mudar os nossos hábitos diários. Quando a gente fala em prevenção, a primeira coisa que a gente fala são medidas de hábitos de vida saudáveis. Isso já ajuda muito na alimentação saudável, evitar tabagismo, etilismo, que são fatores de risco para o câncer. Além disso, existem alguns exames que a gente pode fazer em determinadas idades, determinadas etnias ou faixas etárias, que são exames que a gente pode prevenir o câncer ou pelo menos uma detecção precoce da neoplasia. E o seu Geraldo ainda reforça a importância de realizar os exames de prevenção. Eu indico para as pessoas que ainda não fez o exame da próstata, que faça, faça porque ela mata. E ela é uma doença silenciosa, você não... Ela vem assim, tão silenciosa que nem você dá por fé. Você acha que é uma coisa que não é nada. E quando você pensa que não, já está complicado. Então, todos os homens que chegam na idade, vão fazer os exames, perdem a vergonha, aquela... Porque o homem tem muito preconceito. E eu perdi o preconceito tudo e estou aqui são e salvo, graças a Deus. Mas ele não fez tudo sozinho. Vilma, sua esposa, há mais de 10 anos, foi quem cuidou dele durante todo esse tempo. E claro, ele não poderia deixar de agradecer. Ela me ajudou em tudo. Ela foi a esposa, a mãe, a irmã, que esteve ao meu lado a todos os momentos. Me acompanhou nos acompanhamentos médicos, tudo. Foi ela, um filho pequeno. E eu agradeço muito a ela. Aqui em casa é assim, quando um adoece, não cuida do outro. É assim que nós vivemos.